E aí meu povo, tudo bem? Professor Fagner aqui. Hoje é dia de falar de poesia. Até rimou. Hoje nós vamos conhecer mais dois tipos de rimas. As rimas soantes e as rimas toantes. Então se você gosta desse assunto, gosta de saber dos elementos do poema, de poesia, de rima, métrica, se inscreve no canal porque a gente fala bastante sobre esse assunto aqui. É um prato cheio para os poetas aí espalhados pelo Brasil. Com certeza. Eu já fiz um vídeo aqui falando dos tipos de rimas ricas e pobres. Se você ainda não viu, eu vou deixar aqui em cima para você. E agora a gente vai conhecer mais duas modalidades de rima. A soante e a toante. A primeira delas, pessoal, a rima soante, que também é conhecida como consoante. Também pode ser chamada de consonância entre sons, né? Iguais. São as rimas que têm uma correspondência total entre os sons das palavras. Ou seja, a terminação entre as rimas é idêntica. É o tipo de rima mais famoso que a gente conhece. É o mais comum. Trouxe aqui um exemplo da grande poeta Cecília Meirelles. Recado aos amigos distantes. Vejam só as duas primeiras estrofes do poema. Meus companheiros amados, não vos espero nem chamo. Porque vou para outros lados, mas é certo que vos amo. Vejam a correspondência entre as rimas do verso 1 e 3. A palavra amados e lados tem exatamente a mesma terminação. Os sons são idênticos. Ados, ados. E o verso 2 e o verso 3 também tem a terminação idêntica. Chamo e amo. Terminação amo, amo. São exemplos perfeitos aí de rimas soantes ou consoantes, tá? E na segunda estrofa a gente verifica a mesma técnica sendo utilizada aqui, pessoal. Nem sempre os que estão mais perto fazem melhor companhia. Mesmo com sol encoberto, todos sabem quando é dia. Versos 1 e 2 com terminações idênticas. Perto encoberto. E versos 2 e 4 com as terminações também idênticas. Companhia e dia. Terminação ia. Mas rimas consoantes também. E como seria então a rima toante, né? Uma rima que é pouco usada, porém causa um efeito estético diferente no seu poema, na sua poesia. Que deixa também bastante interessante. Vejam só. A rima toante, também conhecida como rima assoante ou simplesmente assonância. São aquelas em que há correspondência de sons apenas da vogal temática do final das palavras. Ou as vogais que são ali posicionadas a partir da sílaba tônica da última palavrinha do verso. Ficou confuso? Vamos ver os exemplos aí, gente. Trouxe aqui duas estrofes do poema O Relógio de João Cabral de Melo Neto. O Relógio. Verifiquem que o verso 1 e o verso 3 não tem rima nenhuma, tá? Não é igual o poema da Cecília. Então aqui o poeta só vai se preocupar em rimar o verso 2 e 4. A tônica de vidro é o vi e a tônica de bicho é o bi. A partir desse i tônico, das duas tônicas, i de vidro e i de bicho, a gente tem a correspondência vocálica apenas e não consonantal. A outra sílaba, drô, de vidro, traz a vogal o. E a outra sílaba de bicho, xô, também traz a vogal o. Então nessa rima, no tipo de rima toante, a gente só vai se preocupar em rimar as vogais. Vidro, portanto, vai rimar com bicho de uma forma toante apenas. Quando eu ignoro os sons das consoantes e só respeito os sons das vogais. Ficou claro? Vamos ver a outra estrofe, gente. Se são jaulas, não é certo, mas perto estão das gaiolas. Ao menos pelo tamanho e quadradício de forma. Respeitando aí a mesma técnica que ele utilizou de rimar apenas o 2 e o 4, O verso 2 tem a última palavra gaiolas e o verso 4 tem forma. Percebam a tônica de gaiola, é o ó, e a tônica de forma é o for. Ambas com a mesma vogal tônica, o ó. E as outras sílabas, gaiolas e forma, também tem o mesmo som vocálico. A, gaiolas, formas. Então, ó, a. É esse o som toante que esse tipo de rima causa. Só respeitando os sons das vogais. Fácil, tranquilo, legal. Sem segredo nenhum, então, você conheceu hoje mais dois tipos de rimas. Mais uma técnica diferente pra você empregar aí nos seus poemas. E também pra estudar aí na hora da sua prova, do seu trabalho, da escola. Se ficou com alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários. Se inscreve no canal pra não perder as próximas aulas. Análise de música, debates. E a gente sempre traz aqui falando de literatura, de música, poesia, literatura de cordel. Compartilha esse vídeo também com seus amigos, seus colegas de turma, da escola. Pra aprender mais essa técnica poética. A gente se vê, então, na próxima, pessoal. Até mais. Tchau, 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 tchau.